A CIDADE NO BRASIL 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 Malta, viram isto? Fiz o candão! Oh, eu recebi uma mensagem Do universo? Do mensageiro Ah, pois claro Os nossos grandes mestres estão a desaparecer Receio que seja obra do malvado Lord Chan Que lançou uma nova ameaça ao nosso mundo Isto pode ser o fim Do Kung Fu Ainda agora comecei o Kung Fu? E agora vais ter de salvá-lo Level 5 Está na altura da fase seguinte Da tua jornada O meu punho tem sede de justiça Isto era o meu punho Temos de chegar àquela torre sem sermos vistos pelos lobos Já topei Modo Pés de Lan Odeio andar em Pés de Lan Olá Olá Eu gosto Como é que pode o Kung Fu? Vamos! Travar uma coisa que trava o Kung Fu Cá vamos nós! Lembra-te que Rei o Dragão Lembra-te que Rei o Dragão Quando segues o teu nobre caminho Tudo é possível Eu entro nessa Fique atento aos sinais Sinais! Ah! Ah! Tantos sinais! Ah! Ah! A minha velha inimiga Escadas! Ah! 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 Obrigado.